Olá, estamos com mais um programa Saúde em Movimento em formato podcast aqui pela TV Galega. Uma noite muito especial, estamos com uma semana com muitas comemorações, porque é o nosso agosto dourado. Nós estamos comemorando e toda uma conscientização diferenciada em relação à amamentação. Então vamos ter uma conversa muito especial sobre a semana dourada, a semana mundial de incentivo ao aleitamento materno. Mas antes de começarmos a conversar com as nossas convidadas, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. O Espaço Doctor, gente, vocês sabiam que o Espaço Doctor é um espaço onde profissionais que trabalham de forma autônoma na área da saúde podem locar salas muito profissionais. É bem interessante. Procurem esse espaço, é ali no SISO, próximo ao terminal da fonte. Gente, pessoas que não têm o seu consultório, que não têm aquele volume todo de atendimento ainda, procurem esse espaço que vale muito a pena. Temos também os patrocinadores que é a Centrofísio, a Centrovalor, é sempre apoiando. A Dai, gente, Semi Joias, olha como eu estou bonitinha hoje. E o Fábio Cabelereiros, que fez todo o meu cabelo diferenciado para estar mais bonitinho para vocês. Então vamos falar sobre o nosso agosto dourado. Estamos aqui hoje com Maria Goretti. E sabe onde é que ela trabalha, gente? Um lugar que é muito referenciado, muitas mães procuram e geralmente quando já estão apertadinhas aqui, que é o Banco de Leite. Se apresente, por favor. Meu nome é Maria Goretti, da Soler, eu sou farmacêutica bioquímica. Eu trabalho, meu Deus, há uns 24 anos no Banco de Leite Humano. E lá eu trabalho mais voltada para o controle de qualidade do leite. Porque nós, como bancos de leite, nós precisamos de toda uma segurança alimentar. Esse leite vai lá para o prematuro, lá do hospital do Moteio Neonatal. Ah, então ele chega a ser encaminhado lá. Sim. Entendi. Nós vamos tirar muitas dúvidas, vamos entender perguntas bem simples do dia a dia, né? Para trazer informação. Você entender, às vezes tem pessoas do lado ali que estão amamentando e às vezes não estão fazendo como deveria ou a importância. Sempre tem aquela ajudinha, procura aquela profissional. Eu vi no programa, eles comentaram isso. Será que não é legal você observar? Então, eu sempre acho que esse espaço que a gente tem na televisão justamente é isso, né? Trazer a conscientização. E já que Blumenau comemora, então, o mês inteiro, né? O agosto inteiro, ele está direcionado a essa conscientização, vamos trazer muitas informações, certo? Estamos aqui também com a Helena Morissan. Monsan. Monsan. É, o nome é diferente, né? Enfermeira especialista. Conta um pouquinho para nós do seu trabalho, que eu achei bem interessante. Eu não conhecia na época que eu tive filhos e amamentava, não tinha esse apoio todo. Então, eu achei bem legal. Meu nome é Helena Monsan, eu sou enfermeira especialista em neonatologia e pediatria, especialista também em amamentação. Eu trabalho com consultoria domiciliar. Então, do pré-natal, né? A gente fala do mame ao desmame, né? Do pré-natal, consultoria pós-parto, consultoria de retorno ao trabalho, laser terapia e também, em alguns casos, quando a mãe precisa de um auxílio com o desmame do bebê também. Olha, então vamos lá. O que a gente poderia trazer hoje de informação? Conscientizar, né? Trazer a importância da amamentação para o neném, para a mãe. Como é que a sociedade, eu acho que é muito importante, né? Esse agosto dourado, a gente trazer muito isso. Como é que a sociedade se comporta em relação a isso? E as mães em relação à sociedade? Me conta um pouquinho o que evoluiu, o que melhorou e os cuidados que a gente pode ter em relação a isso. Então, antigamente, o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, se amamenta. E a gente teve, há um tempo atrás, não foi uma revolução assim, mas se oferecia muita fórmula para os bebês. A fórmula não é um alimento ruim, de forma alguma. Ele é um alimento bom, mas o leite materno é muito melhor. E aí, as pessoas começaram a oferecer muita fórmula para o bebê, porque elas pensavam o que é melhor. Aquilo que eu preciso pagar, caro, ou aquilo que tem de graça, né? Então, tudo aquilo que a gente pagava, caro, era melhor. Então, quem não é a criança, mais ou menos ali, que agora já é adulto, na base dos 25, 35 anos, que não tem uma fotinho vestida do bebezinho da Parmalat, ou aquela criança que teve aquela foto de um aninho com a pilha de lata de fórmula sentadinha na frente. Aquilo ali era como se fosse uma ostentação, dizer, olha, eu posso pagar o leite para o meu filho. E acabou gerando um número muito alto de bebês desmamados, de crianças desmamadas, e muitos mitos envolvendo a amamentação também. E hoje em dia, a gente tem esse retorno, as pessoas estão se informando mais, né? Tudo é baseado em evidências, e as evidências mostram que não existe nada como o leitamento materno. Então, o leite materno é o melhor alimento do mundo, seguramente ele é o melhor alimento do mundo. E as pessoas estão se conscientizando disso, né? Então, estão buscando profissionais e centros que apoiem a amamentação, porque estão entendendo a importância do leitamento materno, não só para o bebê, para a mãe e para a sociedade. E é todo um trabalho, não só em relação à amamentação, mas ao tipo de parto, também que teve uma grande mudança, né? Que estava muito numa situação de cesárea, hoje preconiza-se muito o parto normal, as mudanças, veio novas profissionais para ajudarem as mães nesse momento, né? E quando você fala em fórmula, você fala em mamadeiras, né? As marcas a gente tem, compra na farmácia, e as mães entendiam que, de repente, ali foi construído. Então, tem todas as vitaminas, todos os minerais, e empacota tudo ali, coloca no leite e está 100% garantido. E aqui a gente não vê saindo, né? Não é transparente, né? Então, às vezes, você fica em dúvida, será que tem leite? Será que está saindo? Será que é o melhor? Será que eu consigo prover o melhor? E eu sou muito dessa geração, não eu quando criança, mas quando eu amamentei, né? De que as fórmulas, as mamadeiras estavam vindo com tudo, assim, né? Interessante essa mudança, né? E lá no... O que a gente pode considerar, assim? As mães, elas já vêm muito com essa conscientização de que amamentar é o melhor? Vocês têm que trabalhar isso nelas? Como é que está o comportamento delas hoje, atualmente? Olha, hoje, as mães que nos procuram querem muito amamentar. Querem, procuram, vão lá porque tem alguma dificuldade, está com dor no peito, o bebê não pega direito. Olha as famosas fissuras, né? Que é uma pega incorreta do bebê na mama. Então, muitas até acham que é normal doer, né? É, tá doendo, mas aguenta. Não, não aguenta. É, a gente precisa, nesse momento, auxiliar essa mãe, arrumar a pega do bebê. E aí, ela sai, sabe, amamentar feliz, né? É isso que a gente fala, ter uma amamentação feliz. E como você estava falando ali de fórmulas, eu acrescento que uma das coisas que mudou muito, né? É que há 40 anos agora a gente já tem uma norma, a NBK, pouco conhecida, mas a gente vai ver que tu também se conhece. Porque é uma norma que ela proíbe a comercialização de leites para lactantes. Então, digamos, há 40 anos atrás, né? Você viu uma propaganda na TV do bebê ganhando uma fórmula, né? E dizendo quanto que era boa aquela fórmula, quanto que o bebê engordava, como o bebê dormia bem. E aí, com a NBK, isso foi proibido, né? Proibida essa propaganda. Não é que o leite de lata é proibido, uma fórmula é proibida. Mas a propaganda, é, porque a propaganda se colocava enganosa, né? Colocando ela como superior até o leite materno. É, influencia, né? Influencia as pessoas e queria uma moda, como você falou. Virou um status, virou uma moda. Sim. Aquela marca, daquele jeito, a praticidade. E aí, vinha de encontro de que, nós vamos conversar isso hoje também, eu acho muito importante. Mas que não era tão comum você ver uma mãe dando de mamar em qualquer lugar. E aí, ter uma fórmula se tornava fácil. Pra você ir e vir com a criança em qualquer evento, em qualquer local, no shopping, numa rua. Hoje já mudou um pouco esse comportamento também, né? O que você acha desse trabalho, que eu acho que teve uma influência em todos os sentidos, né? Em televisões, em movimentos, em palestras, nos bancos. Do quanto a mulher pode sim se sentir bem, publicamente, da forma dela. Algumas escondem um pouquinho, outras nem tanto. Tivemos movimentos fortes também, de mulher impondo, né? Mães, assim, fazendo movimentos mais fortes. E que tudo tem que ter, né? A gente sabe que são movimentos que são importantes pra cada fase, né? O que você acha desse comportamento? Fica mais fácil? Ajuda? Sim, surgiram os mamaços. Não sei se você já ouviu falar dos mamaços. São movimentos, né? Pra mostrar que os bebês mamam em qualquer lugar. A gente fala sobre livre demanda. O que é amamentar em livre demanda? É quando o bebê quiser. Então, não dá pra gente sair de casa com o bebê de dois meses, amamentar ele e falar assim, ó, você não vai pedir lá no shopping. Não dá, ele vai pedir no shopping, ele vai pedir na praça, ele vai pedir em algum local. E se a mãe se sentir confortável, tem mães que não se sentem confortáveis de amamentar em público, são mais tímidas, não tem problema nenhum. Então, o que a gente precisa conscientizar as mães e a sociedade é que amamentar não é algo sensual, né? O seio tá ali como provedor de alimento pro bebê. E o bebê precisa ser alimentado. E ele vai ser alimentado onde ele tiver fome, né? Se essa mãe se sentir confortável, onde ele tiver fome, ele vai ser amamentado. Então, já tiveram mães que foram proibidas de amamentar em shopping, em espaços públicos. E aí, surgiu uma massa e surgiu um pouco dessa revolução, né? Pra que as mães tenham o direito de amamentar os seus filhos. E se essa mãe passar por alguma situação indesejada em algum local, algum estabelecimento, ela iria conversar com os donos ou denunciar isso de alguma forma? Como que faria? Pode. Até pra evitar pra outras mães passarem por isso, né? Pode ser denunciada. A gente tem uma lei de proteção à amamentação. Ela é uma lei nacional que ela protege a amamentação. E ela surgiu depois de muita luta, né? Então, pode parecer uma coisa boba a gente ter que lutar pra poder alimentar um filho, né? Mas existe uma lei que nos assegura. E aí, amanhã, se ela se sentir coagida. Às vezes não é nem proibir, assim. Mas se aquele espaço, se ela vê que ela tá se sentindo coagida. Ou o espaço constrangeu ela, em algum momento por ela amamentar o seu filho, ela pode procurar ter a justiça. Ela pode, dependendo, conversar com o responsável. Porque a gente sabe que, às vezes, não é o estabelecimento. Por exemplo, às vezes, a segurança do shopping foi lá e coagiu a mãe. Mas não é uma postura do shopping, né? É uma postura daquele profissional, daquela pessoa. Então, ela pode conversar com os responsáveis e se isso... Ou pode ir direto, né, pra... Você, Helena, é enfermeira, né? E aí, foi pra essa área da amamentação. Como é que você desempenha o seu trabalho? Como é que é o seu trabalho junto às mães? O que elas podem esperar de você? Me conta um pouco. Eu trabalho desde o pré-natal. Depende de quando a mãe procura. Tem muitas mães que procuram, né, só depois que o bebê já nasceu, que tá com dificuldade, tá com dor. E, assim, tudo que envolve a maternidade, né, é um pouquinho complicadinho da gente falar, porque, às vezes, tem pessoas que optam por, por exemplo, na questão do parto. Você vai conversar com alguma grávida, algumas vão dizer, ah, não, eu quero parto normal, não, eu quero cesárea. Ah, eu vou ver o que eu quero na hora. Mas amamentar é quase unânime. Se você perguntar pra qualquer grávida se ela quer amamentar, não vou falar seguramente, não existe um estudo, assim, muito sobre isso, mas muito mais que 90% dessas mães vão dizer que elas querem amamentar, sim. Só que aí chega no pós-parto e se romantiza. Hoje a gente não tem mais tanto, mas se romantizava muito a amamentação. Falava apenas de, ah, é o melhor alimento do mundo, é instintivo, é natural, é vínculo. E, realmente, é vínculo, é amor. Amamentar é um ato de amor, com certeza. Mas não se falava no que que pode acontecer, né? Então, ela tava falando ali, ah, de é normal doer, é normal sangrar. É importante a gente falar que não, que não é normal, que ela tem que procurar apoio, que ela tem que procurar auxílio. E, normalmente, as mães me procuram nesse estágio, mas elas podem fazer esse estudo já no pré-natal. Entender o que que é, o que que envolve a amamentação, o que que a mulher precisa pra amamentar, entender o leite, né? O do colostro ao leite maduro. Quando é que ela espera que ela vá ter a descida do leite, os sinais de saciedade, as intercorrências que podem acontecer. E o que que ela faz? Ah, eu tô com uma mama muito cheia, o que que eu vou fazer? Quem eu vou procurar? E eu preciso procurar um profissional ou não? Isso eu consigo resolver em casa com algumas medidas simples, né? Pra não virar algo pior. E é importante a gente trazer um pouco dos cuidados, das informações, porque é muito comum, né? Ai, tá ficando duro, tá empedrado, vai no Google. Calor, frio, banho, faço massagem, né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso, porque em qualquer local se coloca, tem os chats, aí a pessoa coloca o que ela fez, mas não quer dizer que é o que é indicado profissionalmente. Então, buscar sempre informações de referência é importante. A gente tá falando de um neném, né? Um RN, um recém-nascido, uma mãe que às vezes tá com o emocional todo alterado. Então, eu sei, vou comentar com vocês até a minha experiência em relação à amamentação, mas eu tive dificuldades e eu tava bem naquela fase que eu quero muito amamentar o meu filho, né? E eu tive dificuldades e aquilo vinha uma cobrança, porque como é que... Então, eu não vou ser uma boa mãe, então o meu filho não vai ter a saúde necessária, porque eu não estou conseguindo ver uma cobrança muito grande, né? E eu fiz uso do serviço do Banco de Leite na época. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que o Banco de Leite traz pra comunidade. Ó, Joana, a gente ensina a armazenar, ou nós doamos o leite, ou a gente recebe a doação, ou a gente passa as orientações, o que a gente pode esperar, né? As pessoas estão precisando de informação, de algum tipo de ajuda. O que o Banco de Leite ajuda as mamães? Certo. Então, o Banco de Leite, a mãe, ela pode... Estou com dificuldade, digamos, de amamentar. Como você falou, tô com uma dor, meu peito tá enchendo, o que eu faço? Você liga pro Banco de Leite, marca um horário, né? E vai ser recebido lá por um profissional, né? Nós temos vários profissionais. Temos médico, temos fonoaudiólogo, temos vários técnicos de enfermagem, enfermeira, eu, né, que sou farmacêutica bioquímica, mas tenho mais a área de alimentos mesmo. E esses profissionais, eles... Você vai marcar um horário e a mãe vai tentar... Eles vão tentar resolver essa questão. Se a mãe... Vamos dizer assim que o público... A maior demanda. A demanda é muito leite, né? Muitas mães pensam logo, quando é um amamento, em pouco leite. Nossa maior demanda, pelo contrário, é muito leite. As mães começam com muito leite e o bebê ainda mama muito pouco ainda. E não dá conta desse leite, o peito começa a aumentar. Muitas vezes também por causa... Bem simples. Elas têm uma amamentação... Aquela antiga orientação de que mamar de três em três horas. Mamar de três em três horas. Então, claro que não. O bebê pode mamar até de vinte em vinte minutos. Eles não têm hora no início. É meio power mesmo. É assim. E aí, é nessa de mamar de três em três horas, o peito vai enchendo, né? Vai enchendo. O armazenamento vai, né? E aí, ela não vai saber, às vezes, como fazer. Realmente, procura, às vezes, no Google. E o Google, às vezes, dá uma orientação de compressa quente. Vai embaixo do chuveiro. Nossa! Ainda continuam essas coisas, sabe? E é o contrário. O chuveiro dilata, né? Dilata os vasos. Dilatando os vasos, mais sangue flui. E o leite é feito de sangue, né? O leite é o nosso sangue branco. Então, o peito vai enchendo cada vez mais. Ela vai embaixo do chuveiro e a coisa piora. Então, é o frio, né? É o frio. As compressas de água de torneira, que a gente fala. E é feito de duas em duas horas, né? E a livre demanda. O bebê mamar sempre que quiser, né? E aí, muitas vezes, o bebê dorme um pouquinho demais, né? E, às vezes, ela vai agasalhando esse bebê. Vai botando roupinha. E, ai, é frio. E ele vai... Vamos deixar ele quietinho. Vamos fazer ele dormir. E ele precisa mamar. Então, ele precisa estar desperto e mamar. E fazer xixi, né? Fazer xixi. Ela tem que observar essa urina do bebê. E nos procurar quando precisar. E, claro, essa é uma etapa do banco de leite. Esse é o serviço do banco de leite. O banco de leite presta outros serviços. Que é também, na casa da mãe, aquela mãe que está com excesso de leite. E é uma doadora em potencial, né? Aquela que tem para o bebê e tem muito a mais. Então, ela passa a ser nossa doadora. Aí, o banco de leite vai na casa, leva os frascos. E dá uma orientação, tipo, higiênico-sanitária. E como ela retira, como ela armazena. E vai semanalmente buscar esse leite. Esse é algo que o banco de leite faz. Então, quando a mãe tem bastante leite, o interessante é buscar o banco de leite para receber as informações de como higienizar, para que ela possa doar. Porque quando a gente vai doar o leite, a gente precisa passar por uns cuidados mínimos. Um neném vai tomar aquele leite. Então, não dá para armazenar de qualquer forma, em qualquer local. E toda essa orientação, vocês realizam. Sim. A gente sempre diz que o nosso receptor, ele é muito frágil. Imagina que ele pode ter 500 gramas. Imagina, cabe aqui na palma da minha mão. Ele é muito pequeno. Então, o controle de qualidade do leite, né? Não é lá no banco de leite que tudo acontece. Não é a mágica lá que vai dar, ficar o leite maravilhoso. Não, é lá naquela casa daquela mãe. Então, a doadora de leite, eu sempre digo que não é como a gente doar uma roupa velha. É muito cuidado, é todo o empenho em tirar esse leite, em conservar esse leite. A mãe toma um comprimido, ela passa a avisar o banco de leite. Eu tomei esse remédio, tem algum problema? Não. Então, a gente está em contato assim... Até porque você comentou que vocês fazem a doação para a UTI. Para a UTI não é tal. E aí, a condição da criança, do neném, do RNN, é bem debilitada. Então, realmente tem que ter todo um cuidado. Todo um cuidado. E vocês doam leite também para uma mãe em casa que não tem a demanda necessária ou só para as UTIs? É só para a UTI. É só para a UTI. O nosso público-alvo é o prematuro, baixo peso, que não mama, né? Você não teria, talvez, volume suficiente, né? Porque essa mãe acabou de ter o bebê, ela acabou de ter um prematuro. O bebê que nasce normalmente, ele vai para o peito da mãe e começa a estimulação de leite, né? Agora, imagina que o prematuro é retirado da mãe e vai para uma UTI NEL. Então, já para ali o estímulo, né? Aí, o estímulo vai ter que ser manual. A mãe retirando o leite para desenvolver. Muitas não conseguem nem ir visitar o bebê, que tem outro, tem a família, às vezes tem outros filhos. Então, fica difícil. Ainda mais também que ela tem aquele, pode estar até assim, bloqueando, né? Com medo que esse bebê, né, aconteça desse bebê e vira óbito. Então, ela não consegue, às vezes, essa produção. E aí, é muito bonito, né? Porque aí entram outras mães, outras mães que estão com seus bebês lindos em casas. E aí, eu digo assim, que a mãe compartilha, o bebê compartilha daquele leite para salvar outro bebezinho, né? Acho muito bonito. E é literalmente salvar. Na UTI NEL Natal, o leite, ele é considerado uma forma de medicação. Ele previne doenças gastrointestinais, como, por exemplo, a enterocolite. Então, bebês que recebem leite materno têm essa proteção também. Então, não é só alimentação para eles crescerem fortes, né? É uma proteção para o bebê. Então, você está provendo algo maravilhoso. Que nem você falou, as mães, às vezes, não conseguem. Mas, vou dar um exemplo do Hospital Santo Antônio, que atende SUS. Ele atende uma população de aproximadamente, se eu não me engano, ele é referência para mais de 800 mil habitantes das cidades vizinhas. Então, são 14 cidades vizinhas que o Hospital Santo Antônio atende. Isso quando não vem, quando a regulação não manda até de estados que não são da nossa abrangência. Então, às vezes, vem uma mãe que é lá, por exemplo, Itajaí, não tem vaga, manda para nós. Então, essa mãe de Itajaí não consegue. Tem uma família, tem outros filhos. Ela não consegue vir todos os dias. Então, essas mães conseguem, através da doação de outras mães, que os seus filhos sejam alimentados e protegidos. Me conta um pouco sobre, porque a gente também ouve, a gente tem informações, só que com divergências. Então, até quando é interessante amamentar os nossos filhos? Que idade? Tem estudos referentes a isso? Qual é a orientação? A Organização Mundial da Saúde preconiza que o bebê seja amamentado exclusivamente, ou seja, somente leite materno até os seis meses. Depois, a gente tem a introdução alimentar e até um ano o leite continua sendo o principal alimento. E depois, até pelo menos os dois anos que esse bebê seja alimentado. E seguir até quando for confortável para a mãe e para o bebê. Certo. E você acha que quem poderia ajudar mais em relação a esse tempo? Porque esse período não fecha com a mulher profissional, com a empresa, com as regras, com as leis. E são os dois lados, né? A empresa precisa da profissional, de uma forma tenta entender, mas tem o limite, o quanto ela precisa do profissional que a profissional retorne, né? Então, como é que a gente poderia gerenciar isso melhor? Porque eu acho que a mãe acaba ficando dividida, né? Agora eu vou parar porque eu preciso trabalhar, mas como é que eu vou me sentir em relação a isso? Então, a gente tem as regras e as leis, você poderia até comentar com a gente. Mas também, o que as empresas adotam para ser um pouco mais flexível? A gente tem a lei, né? Que não chega a quatro meses, né? São 120 dias de licença maternidade. Algumas empresas se cadastram, né? São empresas cidadãs e aí a gente consegue ali quase seis meses de aleitamento. A maioria das mães acaba juntando ali com as férias para ter um mês a mais. Mas mesmo assim, elas precisam voltar a trabalhar e até um ano o leite é o principal alimento. Então, esse bebê precisa receber uma grande quantidade de leite até um ano. A introdução alimentar é uma introdução aos alimentos, não é? Que o bebê vai sair comendo e pulando mamadas. E acontece que algumas empresas não possuem um espaço adequado, não possuem incentivo ao aleitamento materno. Por isso que a gente tem uma semana inteira para falar sobre isso. É principalmente para conscientizar a sociedade da importância do aleitamento materno. Então, quando essa empresa entender, que vou dar um exemplo para ti, um bebê que mama no peito fica menos doente, né? Então, a probabilidade de ele ficar doente é menor, a probabilidade de essa mãe se afastar para cuidar desse bebê é menor também. Então, uma empresa que entende isso apoia o aleitamento. Isso aí é só um dos pontos sobre o aleitamento materno. E a mãe fica grata a essa empresa, né? Imagina, o laço dessa mãe com essa empresa fica mais forte, né? Sabendo que essa empresa tem esse olhar para o seu filho, né? Isso é muito forte para a gente mãe, né? Você se sente acolhida pelo local de trabalho. Então, muitas mulheres trabalham em um período, por exemplo, das 8 às 18, das 7 às 17. Ali fecha, né? 10 horas. Dependendo da área da atividade da mãe, depois da pandemia, a gente começou a ter muitas atividades que trabalham em home office, né? De repente, até dá para fazer um período na empresa, um em home office. Então, assim, já surgiram, acho que até a gente teve grandes aprendizados com a pandemia. Sim. E acho que alguns aprendizados vieram justamente para melhorar. E, de repente, é uma opção, uma possibilidade. Claro, cada área profissional é uma diferente da outra, mas a gente tem várias que podem arremeter em relação a uma melhor condição, né? Nossa, na época da pandemia, foi a época que a gente, mais mães, nos procuraram para doar leite. Porque elas estavam em casa, né? E, às vezes, a gente não tinha, era profissional para dar conta, porque também os profissionais adoeciam, os profissionais tinham toda essa questão da Covid. Então, a gente, nessa época, a gente tinha que estar sempre até enviando leite para outros bancos de leite, para não se perder, né? Porque a gente tem 15 dias só para pasteurizar. Então, a gente teve que administrar todo esse, de repente, toda essa vinda de mais doadoras. Foi muito interessante esse... De repente, se não tivesse passado por esse momento, não saberiam que existem muito mais leite disponível. O problema é o tempo que as pessoas têm e a prioridade. Interessante. Gente, eu quero muito agradecer. O nosso papo está muito bom. Eu tenho certeza que tem muitas mamães aí ligadinhas, muitas vós, né? Que vão dar as dicas para as mamães. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto A maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centrofísio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centrofísio. Rua Victor Konder, 214 Blumenau. Duca Móveis. Agora com duas lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com duas entradas de fácil acesso. Pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja. Pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet. Da casa ao escritório. Rua das Missões, 326. Próximo à Unimed. Bom Motor. As melhores bombas e motores. Presente em todo o território nacional. Uma empresa genuinamente blumenauense. Distribui, representa, importa e exporta produtos, equipamentos e soluções em bombeamento. Mantendo estoques de bombas dosadoras, bombas centrífugas, químicas e muito mais. Fabricados em vários tipos de materiais, como aço inox, polipropileno, bronze, ferro nodular. Com destaque para o sistema SKID, de combate a incêndio, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros e normas internacionais. Bom Motor. Soluções em bombeamento com as melhores bombas e motores. Postes Blumenau. Temos todos os modelos e padrão que você procura. Com instalação completa. A pronta entrega. Só para a Celesc ligar o seu padrão de entrada. Postes Blumenau. Atendemos Blumenau e toda a região. Postes Blumenau. Confiança que você precisa. Ligue e peça seu orçamento. Fone 3337-1070. Ou pelo WhatsApp 99198-1070. Postes Blumenau. Restaurante Heimat. Família, tradição e boa comida. Anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos de domingo a sexta-feira um cardápio diferenciado. Além da nossa gastronomia alemã, sabores internacionais e com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat. Atendendo de domingo a sexta-feira. Atende festas e eventos. Ligue 015-9977-7544. Restaurante Heimat. Anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Sejam bem-vindos ao programa Saúde e Movimento. Retornando do nosso intervalo com a Semana Dourada. A conscientização da amamentação muito importante. Vamos continuar a nossa conversa aqui. Antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores. o Duca Móveis aqui na Rua 7 e também a Aná, que está me vestindo. Sempre bem bela, bem bonita aqui para vocês. Certo? Eu gostaria de perguntar para você sobre a amamentação. A gente sabe muito que beneficia as crianças. O neném, o RN, o recém-nascido. Mas a mãe, o que seria bom para ela em relação à saúde, ao dia a dia? Ela tem benefícios também? Com certeza. Então, sempre que a gente pergunta para uma mãe se ela quer amamentar e o porquê que ela quer amamentar, né? Para instigar isso nela. Ela fala, ah, porque é bom. Mas será que ela sabe quão bom é? Amamentar é difícil, né? É trabalhoso. E quando a gente entende o porquê que a gente está fazendo isso, se torna mais fácil escolher continuar. Então, assim, para o bebê a gente tem diminuição de obesidade na vida adulta, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, aumenta a imunidade, diminui cólica. A gente tem um estudo bem recente, uma corte, que estudou mais de 3 mil pessoas do nascimento até a vida adulta e viu que maior o tempo de amamentação, maior o QI na vida adulta, independente da renda dos pais. Então, ele tirou fora a renda e viu que era proporcional. Quanto mais essa pessoa tinha mamado na infância, maior era o QI na vida adulta. E também a gente tem como os benefícios para a mãe, diminuição do sangramento, porque enquanto o bebê mama, a ocitocina fica circulando. Às vezes, uma mãe dá de mamar num seio, o outro escorre e essa ocitocina também vai para o útero. Então, faz com que o útero volte ao tamanho normal mais rápido, diminui o sangramento, então, por diminuir o sangramento também, diminui a chance dessa mãe ter anemia, protege contra doenças cardiovasculares, como o infarto, por exemplo. Diminui a incidência de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero. Nossa! Acelera a perda de peso, não quer dizer que essa mãe vai emagrecer, mas amamentar gasta muita caloria. O que eu mais ouvi era isso. Então, lá, 13 anos atrás, amamentar é bom, porque você emagrece mais rápido. Isso é muito comum, é uma conversa muito forte entre as mães. É uma verdade, mas tem muitas vantagens além disso. Nossa, olha quantas que você comentou aqui. São algumas das vantagens, né? A alimentação que a mãe tem, né? Enquanto ela amamenta, principalmente ali na fase inicial do neném, interfere no leite, interfere nas cólicas? Isso é uma verdade? É um mito? Não, olha, até me dá pena das mães, né? Porque elas passam uma gestação sendo paparicadas, né? Quer comer isso, quer comer aquilo, quer que... né? Vamos comer, né? Toda paparicada em relação à comida. E aí, quando chega, sai o bebê, vai começar a mamar, ela passa a não poder mais comer nada. Toda cólica que dá no bebê, né? Digamos assim, uma cólica, o bebê chora por algum motivo, eu já pergunto, o que você comeu? Imagina, ficou policiando a comida da mãe. E, na verdade, a gente sabe que não, né? A comida, o bebê já conhecia a comida pelo cordão, né? Então, tem algumas pesquisas que dizem que até o sabor, né? Passa por... O líquido amniótico. É, pelo líquido... E o bebê vai ingerindo esse líquido... Isso, pelo líquido amniótico. Então, é só mitos. Então, a mãe pode comer o que ela já estava comendo. E o bebê conhece. É pior a hora de mexer na comida da mãe. Porque ela tem que comer o que ela já estava comendo durante a gestação. Que boa essa informação, que essas mães... Gente, eu estou gostando muito disso, porque, ó... Não é normal sentir dor. Não era o que me era passado. Como as coisas evoluíram. Como é bom isso, né? Não é normal sentir dor. O quanto a mãe se beneficia e o filho também. Pode comer as coisas, né? Que comia antes e deve continuar na mesma rotina. Não é o calor e nem a massagem no chuveiro que vai melhorar. Gente, é tudo diferente do que as informações que a gente recebia, né? Então, como é bom ter esses locais, as profissionais, né? Porque, é como você falou, depois que nasce o neném... A virada que você comentou, parece que a mãe é feita para sofrer ali, né? Porque ela não vai dormir. O filho... E, ah, eu sou da época que também dava de mamar 3 em 3 horas. O neném está dormindo e acorda. E se ele entre isso... Não, não. Tu tem que já colocar regras. Então, se ele está com fome antes, tu tem que enrolar. Então, como ficou melhor e mais fácil também? Porque a cobrança é menor em relação a isso. É entender, né? Então, a partir da hora que o neném nasce, não necessariamente a mãe precisa sofrer. Tanto como é pautado, né? Como deixar mais leve isso, né? É. E muitas sofrem, né? E, às vezes, acaba. A gente tem que falar também dos casos que, às vezes, não conseguem amamentar. A gente tem que falar disso, né? Exatamente. A gente tem que falar disso. Então, você mesmo estava me falando, né? Do caso de que você fez uma redução e não conseguiu amamentar. Eu mesmo também já passei por esse problema. E aí, bate muito na gente a culpa, né? Culpa. E hoje não se usa muito mais falar de amamentação, as campanhas, usar a palavra amor, né? Quem ama, amamenta. Porque você pode não amamentar, mas você pode amar. Então, eu sempre falo que a mãe é muito mais do que amamentar. Nem sempre é uma escolha. Com certeza. Às vezes, não é uma escolha. E é muito mais que isso. Você comentou, então, a gente estava falando dos bastidores que eu fiz uma redução de mama com 20 anos. Eu tinha seis muito grandes. Que, por um acaso, também era uma condição tua. E eu tive dificuldade de amamentar meu primeiro filho. Ele começou a baixar o peso. E aí, vem. Ah, meu Deus. Eu vou ter que colocar um outro leite. Isso não vai ser bom pra ele. Agora, eu vou estar prejudicando. E por que eu não consigo? Eu comprava equipamentos que era pra tirar leite. Por isso, eu conseguia. Eu queria forçar uma situação. Também, eu tinha sempre problema de peso, né? E aquela situação de que quem amamenta, quem amagrecer. Então, eu queria tudo ao mesmo tempo. E aí, eu percebi que, inicialmente, surgiram alguns problemas profissionais no período que meu filho nasceu. E eu achava que a falta do meu leite era justamente os problemas profissionais. E aí, quando três anos depois nasceu minha outra filha, eu tive os mesmos problemas em relação à amamentação. E aí, eu vi que não era a minha vida profissional. E que era a minha condição física, né? E, de novo, a minha filha começou a baixar peso, foi pra médica. Então, geralmente, quem percebeu, visualmente, que os meus filhos estavam perdendo peso foi a minha mãe. Porque quem tá ali todos os dias não percebe. Não percebe. Então, o quanto é importante. Minha mãe falou, eu disse, não, não queria aceitar, né? Poxa, como assim? Não tô dando conta do recado? E, realmente, você leva na pediatra. Porque a Giovana, ela tá emagrecendo. A Giovana, ela tá com o rosto mais fino. Assim como meu filho também começou a ficar amarelinho, depois a gente vai comentar sobre. E aí, eu fui na pediatra. E aí, poxa, de novo com a minha filha. Então, é uma condição física. Então, chega a ser a conclusão de muitas pessoas que eu conversei depois, conversando com você, que a redução de mama, realmente, e poucos médicos alertam. E eu perguntei muito sobre isso, né? Porque eu queria ser mãe. Meu sonho era ser mãe. Então, a redução de mama, ela pode implicar na amamentação, né? Pode implicar. E eu perguntei sobre o silicone, né? E vocês comentaram. Comenta comigo, né? Vamos falar aqui para o pessoal ouvir melhor sobre o silicone. O que você acha? E a explicação, acho que é bem interessante. A mastopexia é uma retirada do excesso da mama. Então, ela acaba retirando pele. Gordura acaba retirando ali um pouco do tecido glandular mamário. Então, pode ter esse impacto. E quanto mais recente for essa cirurgia, maior o impacto na amamentação. Já o silicone depende mais da forma como ele é colocado. Quando ele é colocado pela areola, ele pode cortar alguns ductos e pode ter um impacto maior. Mas quando é colocado por baixo da mama ou pelo lado, ali por trás do músculo, o impacto na produção de leite não acontece. O que pode acontecer é durante a descida do leite, durante a apojadura, quando vem bastante leite, lá entre o terceiro e o quinto dia. Além dos glóbulos, né? Toda a parte estrutural da mama estar maior, de ter o leite ali em grande quantidade. A gente também tem o silicone. Então, essa mãe pode ter um pouquinho mais do peito endurecido, um pouquinho mais de dificuldade de retirar o leite. Porque gera ali um processo inflamatório, né? Por conta desse processo de descida do leite. Mas não vai impactar a longo prazo na amamentação. É só esse curto período que é a apojadura, a descida do leite, que vai ter um... Que pode ter, né? Que vai ter, né? Pode ter um impacto nesse período aí, dentro do terceiro e quinto dia. Certo. As mães, elas deveriam, vocês acham, né? Como um conselho profissional, né? Elas deveriam já procurar informações antes do NNC? Porque eu tenho certeza que hoje as orientações são completamente as que eu recebi. Eu nem vou falar as que eu recebi, que eu sei que são ultrapassadas. E nem devem ser faladas pra ninguém pegar só essa parte e achar que isso é o certo, né? Então, elas devem... E quais são as orientações? Eu gostaria de saber de você, depois da sua opinião também. O que a mãe deveria, antes do NNC, preparar a mama, precisa, não precisa? Me fala um pouco. O ideal é que ela faça um cursinho de gestante, né? Que eu acho que ali ela vai conversar até com outras mães. Vai ter profissionais orientando. Justamente é mais do que não fazer, né? Porque o corpo, ele entende, ele sabe que você está gestando. E ele vai se preparando. É fisiológico, é natural. Então, enquanto a barriga vai crescendo, o peito também, ele vai se preparando. E sabe-se, claro, né? Quando a placenta sai, que dá o aviso também pro corpo que aí vai começar a produção de leite. Então, o que é que é pra fazer? Ter as orientações, fazer um curso de gestante, assim, pra ficar mais tranquila. Mas não precisa fazer massagem, preparar o peito, né? Antigamente tinha umas coisinhas meio, né? Amedrontadoras, assim, em relação a preparar esse peito. E não é necessário. Tem que estar confiante de que o seu corpo está se preparando pra esse momento. É natural, acontece. Onde é, essas mães podem achar esses cursos de gestantes? Você que está mais acompanhando na parte externa, né? Você vai nas casas, está mais junto aos pediatras, acompanha as mães em casa. Onde elas poderiam receber esse acompanhamento? A maioria dos pediatras faz uma consulta pediátrica pré-natal. Então, eles vão falar um pouquinho ali sobre a amamentação, também sobre os cuidados. Tem consultoras de aleitamento materno que fazem esse trabalho de preparo. Tem cursos de gestante. Nos hospitais, nas maternidades. A maioria dos hospitais aqui de Blumenau tem o curso de gestante. Então, o Hospital Santo Antônio tem curso de gestante. O Hospital Santa Isabel tem curso de gestante. A Unimed. Santa Catarina também. Tem curso de gestante. Tem algumas equipes de parto que tem cursos de gestante também. A gente tem muitos cursos online. Então, colocar ali no... Às vezes tem cursos que são muito acessíveis. Eu já vi cursos por 10 reais. Cursos online ali de 40 horas. Que passam toda a parte teórica. Lógico que a prática não tem como passar num curso online. Mas toda essa parte teórica do que a mulher precisa saber. Quais as informações que ela precisa ter. Os sinais de alerta. Tudo mais. Bem acessível. Hoje todo mundo tem internet. Todo mundo tem acesso a pelo menos um celular. Sim. Hoje a informação está muito fácil. A informação está muito fácil. Ela pode procurar o banco de leite também. Também. Marcar um horário. Para ir lá. Hoje mesmo. Eu estava sem dilato. Tinha chegado uma gestante. Que veio lá conversar. E geralmente quem faz essa nossa conversa. Todos os profissionais podem fazer. Mas é a psicóloga. Claro que ela é uma psicóloga que também sabe manejo. Ela dá a parte de informações todas aqui que nós sabemos. Mas principalmente a preparação psicológica. A tranquilidade. Para a mãe poder nesse momento também conversar. Falar dos seus medos. Das suas preocupações. Que é o momento que você fala. Você fala. Você vai tirando isso de você. E às vezes tem. Às vezes uma preocupação. Às vezes. Não. Mas eu acho que minha mama não está. Não é. Acho que ela não é certa. Acho que ela não é. Eu não vou conseguir amamentar. Ou eu vim de uma família que os partos foram muito difíceis. Sabe? Aquelas coisinhas que ficam martelando na cabeça de uma mãe. E que ela precisa ir lá e conversar. Alguns mitos. Essas coisas que se criam. Que às vezes vem de mãe para a filha. Às vezes as amigas. Enfim. Alguns mitos dessa área da amamentação das mães. Em relação ao dia a dia. Você pode nos trazer? Sim. A gente tem muitos mitos. Muitos mitos mesmo. Eu sempre falo para as mães. Procurarem informações de qualidade. Com profissionais. E vocês devem já ter ouvido, por exemplo, que o leite é fraco. Ah, o bebê chora muito. Ah, porque o leite é fraco. O bebê chora. O bebê chora para se comunicar. O choro é uma forma de comunicação do bebê. Então ele vai chorar quando estiver com frio. Com calor. Com medo. Com sono. Com dor. Com fome. E aí às vezes entra aquela questão. Ah, tu não tem leite suficiente. Ou o teu leite é fraco. Pode acontecer realmente da mãe não ter leite suficiente. Por alguma condição, né? Uma cirurgia. Uma hipoplasia mamária. Alguma questão ali hormonal. Mas o leite fraco não existe, né? Até uma mãe, por exemplo, que está subnutrida. Aquela mãe que está comendo, né? Que retiram tudo da dieta da mãe. A mãe está comendo só uma sopa. Que é água, frango e arroz ali. Realmente pode ter um pouco de queda nutricional. Porque a mãe só passa para o bebê aquilo que ela tem. Então ela precisa se alimentar bem. Em quantidades variadas. Qualidade variada da alimentação dela. Mas o leite não vai ser fraco. Ele vai ser adequado para o bebê. Então o leite não é só específico para aquele bebê. Para aquele bebê naquele momento. Então o leite vai passar para o bebê tudo aquilo que ele precisa. Então o bebê está ali no seio. A saliva do bebê entrou em contato ali com a areola. Ah, está uma saliva muito espessa. O peito entende. E vai, ele produz um leite mais fluido, né? Com mais água. Ah, eu tenho ali uma bactéria que está... Parece mágica. Parece mágica, né? Porque as pessoas falam assim, ah, mas como é que o peito sabe que o bebê está doente? Por conta dessa saliva. Quando a gente vai pensar em toda a gestação. O que acontece com o corpo da mulher. A preparação. Como é que o corpo sabe que o neném nasceu. Que agora vai descer o leite. Por que não antes? É incrível, né? Quem estuda isso assim, a fundo realmente e olha daquela forma física e romântica ao mesmo tempo, é muito incrível toda essa estrutura. O quanto ela é perfeitinha, desenhadinha. Quanto mais a gente estuda, mais maravilhada a gente fica com o poder do leite materno. E quando a gente conversa com profissionais que trabalham na área, dá pra ver que a vontade de externar, o quanto é importante, o cuidado, o zelo. Dá pra ver se... Eu estou aqui com vocês, eu vejo brilho nos olhos a cada pergunta que eu faço. E algumas perguntas impactam mais, né? E eu vejo assim, que trazer a informação, ela é muito importante justamente por isso, né? Tem mães que não querem... Tem mulheres, desculpa, que acabam não sendo mães justamente por tudo aquilo de complexo que é entregue nas dificuldades. Só que a gente está preparada para essas dificuldades, né? O corpo, o momento, a gente vai se preparando, né? Então, e quando a gente não foi mãe, a gente, meu, olha aquilo de fora e pensa, eu não sou capaz disso aí. Eu não vou ter condições de cuidar de uma criança, né? Eu tinha sempre uma prima que dizia, Joana, eu tinha dois filhos, né? Eu sonho em ser mãe, mas eu não consigo nem cuidar dos teus filhos. Eu não sou capaz, hoje ela tem dois filhos. Então, as coisas acontecem. E sobre dor em relação à aumentação, eu tive bastante, mas é porque eu tive fissuras. Você comentou sobre as fissuras. E eu vou até usar o espaço junto a você que a gente conversou sobre o assunto. Na Centro Valor e na Centro Físio, a gente tem um procedimento de laser, que é as mamães. Então, eu vejo muitos nenéns bem novinhos lá na clínica, justamente por causa desse procedimento. Elas vão lá e elas realizam, você também tem esse atendimento, realizam um laser que trabalha a cicatrização, né? Muito rápida. Porque imagina que você faz um procedimento e logo depois o neném já vai mamar. Então, é como se fosse assim, tem que ser muito potente o procedimento para ele cicatrizar mais do que o neném vai lesionar ali no momento que ele vai mamar. Então, tem que ser potente realmente a sessão. Então, a gente vê que em poucas sessões, às vezes três, quatro sessões, já resolveu. E isso, antigamente não tinha. E se tinha, não era divulgado, né? Então, as mães que às vezes têm dor, que têm fissuras, a gente tem esse tratamento, você também tem. Então, assim, não ficam passando dor. Às vezes, a pomada, o neném, às vezes não gosta do sabor, do gosto. É para ter medo de lavar várias vezes. Então, a gente sabe que não é tão agradável. Claro, é uma possibilidade, né? É a mais comum, inclusive. Deve ser utilizada, se o seu médico indicou, enfim. Mas a gente tem tecnologias associadas a isso com resultados muito rápidos que vão evitar essas dores. E não vai prejudicar o leite, a saída do leite. Não vai entrar ali, mudar a composição, não. Já tem vários estudos referentes a isso, né? Você vê bons resultados? Com certeza. A laser terapia é hoje a ferramenta, a melhor ferramenta que a gente tem na cicatrização de feridas, em geral. Mas eu sempre falo para as mães, elas entram em contato comigo já pedindo o laser. Eu sempre converso, falei, você já está em acompanhamento com alguma consultora ou com um banco de leite? Porque ela é a melhor ferramenta para a cicatrização da ferida. Mas a ferida indica que eu tenho um problema, né? Então, ela não resolve o problema, ela trata a consequência. E ela é maravilhosa, né? A gente faz analgesia com não só a ferida ali para ela cicatrizar mais rápido, mas também uma analgesia. Então, não é uma anestesia, mas aquela mãe que a mamãe não estava assim, colhida, fazendo aquela carinha assim. É imediato assim. É imediato. A gente faz, ela já vai e ela fica... Ai, nossa, ai, que bom. Mas isso corrigindo a pega, vendo o que está errado. Como você falou, é uma consequência. Então, precisa analisar a pega no neném, o que está acontecendo, o que entrou com aquela fissura, né? É tipo uma cerejinha do bolo, né? Ela é a ajuda, né? Não pode ser só isso, ela vai auxiliar. Mas não pode ser somente usar o laser, sem nem mais nada. E justamente o que você comentou, a gente utiliza muito na clínica em função disso. A gente tem todo um trabalho de cicatrização de feridas. As pessoas têm feridas abertas, diabéticos, né? Um ano, dois anos. E outras técnicas, como o zônio. Na cicatriz da cesárea, no períneo. Só que a cicatriz da cesárea, a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe que o tempo que ela vai demorar para cicatrizar, no períneo é a mesma coisa. E a cicatriz da cesárea está ali quietinha, paradinha. A mãe vai ali, lava, seca, deixa sequinha. Diferente do mamilo. A gente vai mexer. Que está ali com a linguinha roçando ali, 18 horas por dia. Acho que é legal, gente, e polêmico, né? Vou trazer essa polêmica, adoro essas perguntas, porque é interessante. Mas, e aí, vocês são a favor do uso do bico? A chupeta ou... Me conta. A chupeta, ela tem três problemas, né? Qual que é o benefício, digamos. Se só tivesse o malefício, os pais não ofereceriam. Ela acalma o bebê, digamos assim. Ela faz com que o bebê pare de chorar. Só que, como eu tinha falado, o bebê chora para se comunicar. Então, é uma forma de comunicação. O bebê tem um reflexo de sugar. Se você colocar o teu dedo, a mãozinha do bebê, às vezes o cobertor deles, eles estão mamando. Porque eles têm esse reflexo de sugar. E aí, se o bebê está chorando, você coloca a chupeta, né? O bebê podia estar com frio. Ele vai sugar. Você resolveu o seu problema, que é o choro do bebê. Mas o problema do bebê, você não resolveu. Então, você implantou ali uma barreira na comunicação com o bebê. Para sugar, quem está escutando, vai ter que ter uma boa imaginação. Mas, para sugar o seio, o bebê precisa abrir uma boca maior. Uma boca grande, né? Ele precisa virar os lábios para fora. Imagina um peixinho, né? A boca de peixinho. A gente não fala mais tanto hoje em boca de peixinho. Mas vamos imaginar a boquinha do peixe. Bem grandinha ali, para poder abocanhar o peito. Na chupeta, não. Na chupeta, o bebê tem que fazer uma boquinha pequenininha. Uma boquinha em um. E não um bocão. Então, quando a gente oferece a chupeta, se o bebê tenta ordenhar a chupeta, como ele ordenha o seio, ele vai deixar a chupeta cair. Então, as pessoas falam, ah, até tentei dar o bico, mas o bebê cuspia. O bebê não tem essa capacidade de cuspir, né? Ele tenta ordenhar a chupeta, como ele ordenha o seio, e a chupeta acaba caindo. Então, a gente tem um problema que o bebê vai começar a fazer o quê? Se eu só sugo a chupeta, ela fica na boca. E se eu só sugo o peito, eu consigo retirar um pouco de leite. E se eu tento ordenhar a chupeta, ela cai. O que eu vou fazer? Eu vou só sugar, porque eu consigo manter as duas coisas. Eu consigo manter a chupeta e eu consigo manter o peito. Só que se o bebê só suga, além de machucar o peito, ele também não retira a quantidade adequada de leite. Então, o bebê fica ali só mais na pontinha, fazendo uma pega rasa, não retira a quantidade ideal de leite, acaba adormecendo. 20, 30 minutos, ele depois está com fome. E não porque é uma livre demanda, e sim porque ele não encheu o reservatório. E acaba, é um bebê que não ganha muito peso, que não faz muito xixi, que fica amarelinho. E aí, vem sempre a desconfiança do quê? Do leite. E não dos artefatos. Então, o bico, ele acaba criando um treino errado, vamos dizer assim, não de acordo com a pega que ele veio ter no peito. E tem também a questão do desmame. A gente sempre fala, a gente falou sobre a NBKal. Se vocês forem ver, todas as chupetas e mamadeiras, elas vêm com um aviso. Este produto causa desmame. Bebês alimentados no seio materno não necessitam, se for de chupeta, vai dizer, não necessitam de chupeta, não necessitam de mamadeira. Não é porque a indústria quis colocar aquilo ali. Obrigada. Obrigada, assim como o cigarro. Porque o que acontece? O bebê, ele desmama a longo prazo. Vamos supor que a mãe esperou ali 15 dias, a amamentação está super estabelecida, o bebê entendeu que ele tem que sugar a chupeta e ordenhar o peito. E tem mães que falam assim, eu ofereci chupeta e não desmamou. Aí tu pergunta, até quanto tempo o bebê mamou? Até 4 meses, porque o meu leite secou. O que acontece? O bebê não faz só sucção nutritiva no seio. Ele alterna a sucção nutritiva, que é aquela que ele suga e engole, com aquela sucção que é só sugar. E essa sucção, ela é importante para dizer para o peito assim, ó, eu preciso de um pouco mais de leite. Então, hoje, é. Hoje, o estômago do bebê cabe, ele tem uma capacidade de 50 ml. Amanhã tem 51, depois de amanhã 54, depois 55. E aí, o que acontece? As mães colocam o bebê para mamar, o bebê faz a sucção nutritiva. Quando ele passa para não nutritiva, tem um mito de dizer assim, ah, está fazendo o peito de chupeta. Aí, tira e coloca a chupeta. E o bebê não estimula. Então, a mãe continua ele produzendo 50 ml, 50 ml, 50 ml. Que para um bebê ali de alguns dias, né, ali uma semana, é o suficiente. Mas para um bebê de três meses, já não é o suficiente. Então, realmente, o leite não está sendo na quantidade adequada, mas o problema não é o peito, e sim a falta de estímulo. Então, a gente tem esses três principais problemas da chupeta. Ela causa o desmame. Às vezes, não vai ser ali na hora. Não é o bebê que pegou a chupeta e dois dias depois ele não quer mais o peito. Mas ele acaba induzindo o peito a não produzir tanto leite, por conta da falta do estímulo. Então, não é só machucar, não é só, e sim, todo o estímulo. Importante. Meninas, eu tenho certeza que foi muito legal a nossa conversa, né, esse bate-papo e somar, né, somar essa informação. Trazer na semana dourada, no mês de agosto dourada, essa conscientização em relação ao leitamento materno, né. Falamos aqui das mães, de como proceder, os mitos, né. Acho que isso tudo foi muito importante. Eu gostaria, Maria, que você deixasse para as pessoas um recado, né, para as mães, para as avós, para os maridões que vocês querem ajudar, as esposas não sabem como, que ficam um pouco perdidos, né. Um recado, né, para eles e como que eles podem encontrar você ou o trabalho do banco de leite. Então, como a gente, você falou, a gente está na semana, né, na semana de dourada, né, de agosto dourado. E a gente se faz essa pergunta, né, a gente pode, cada um se fazer essa pergunta. No que eu posso, e que é essa a campanha, no que eu posso ajudar, né. Uma avó pode ajudar, né, uma pode ajudar preparando um alimento para essa mãe lactante, né. O marido pode ajudar, claro, trazendo a comida dela, fazendo uma massagem, reconfortando nas horas, ajudando, às vezes, a levantar durante a noite, né. O banco de leite está ali para ajudar, mas a empresa também pode ajudar, a creche pode ajudar. A creche é muito importante. Quando a mãe vai lá, né, já preocupada, o bebê tem dois meses, vou lá na creche, e a creche tiver uma, ela é uma plaquinha, né. Aqui se amamenta bebês, aqui a gente defende a amamentação, pronto, né. Ela não vai já desmamar, porque hoje as mães estão indo para a creche com os bebês desmamados. E vão lá, contentes, aí, olha, não precisa se preocupar, não, tá. A gente já desmamou, tá bom? A gente já está desmamado. Então, a gente precisa mudar isso, precisa que essa creche mude também, né. E acho que todos, né, vamos fazer uma pergunta a cada um de nós, assim, no que podemos ajudar na amamentação. E onde as pessoas encontram o banco de leite? O banco de leite, ele está no centro de saúde, né. Eu já falo que é centro de saúde em frente à policlínica, né, porque, às vezes, o pessoal confunde o que é centro de saúde, é o centro de saúde Rosânia Machado, ele fica em frente à policlínica. O telefone é 3381 7570, você pode marcar um horário e nos procurar, você que está gestante, ou você que está com problema, ou você que, de repente, quer doar leite, estamos lá. Helena, dê um recado para as pessoas que estão nos assistindo, e como é que elas fazem para encontrar o seu trabalho. Adorei o que ela falou, né, sobre todo mundo participar. Exceto amamentar, não tem nada que outra pessoa não possa fazer, né, pelo bebê e por essa mãe. E amamentar é muito importante, e essa mãe precisa de apoio, né, informação e rede de apoio. O recado que eu sempre dou para as mães é busque informação, estabeleça a sua rede de apoio. Isso não vai garantir, não há nada que possa garantir que uma mãe vai conseguir amamentar, mas isso é, acho que, o primordial e o mais importante. Então, eu trabalho em consultoria domiciliar, consultoria em consultório, o principal é o domiciliar, né, consultoria pré-natal, consultoria pós-parto, laser-terapia, retorno ao trabalho. E vocês podem me achar no Instagram, é arroba elenafinato, e meu telefone é 479-9757-0580. Repete o teu Instagram. É arroba enf.elenafinato. Enf de enfermeira. Enf de enfermeira. Primeira, enf.elenafinato. Ótimo. Chegamos ao final de mais um programa com muitas informações aqui pela TV Galega. Blumenau merece essas informações, né, agradecendo a todos os telespectadores. Gente, até a próxima segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.